A sexta-feira começa com mais dinheiro no bolso, especialmente para quem estava aguardando o primeiro lote de restituição do imposto de renda. O crédito bancário deste primeiro lote foi liberado hoje e atinge mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes, totalizando mais de 3 bilhões de reais. Neste primeiro lote, como é de costume, a prioridade são as pessoas idosas, portadoras de deficiência ou moléstia grave. Para saber se a sua declaração foi liberada, ligue na Receita, fone 146 ou visite a página da Receita na internet. Na próxima semana, os moradores de Luzimangues vão poder resolver suas questões junto à Justiça Eleitoral. A partir da próxima segunda-feira, dia 19, até sexta, dia 23, a 3ª Zona Eleitoral de Porto Nacional realizará atendimento itinerante na sede da subprefeitura localizada no distrito. Serão oferecidos todos os serviços eleitorais, como alistamento, transferência, cadastro biométrico e a segunda via do título. Na segunda-feira, o atendimento será iniciado à 1h da tarde, mas nos dias subsequentes, será das 9h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. O eleitor deve levar documento de identificação como foto e comprovante de endereço atualizado. Em decisão publicada ontem no Diário Oficial de Palmas, o Arraiá da Capital, que seria realizado entre os dias 21 e 25 de junho, teve seu início adiado para o dia 28. O motivo ainda não foi divulgado. O local da 25ª edição da festa está mantido na Vila Olímpica, ao lado do estádio Nilton Santos. Cumprindo decisão cautelar do conselheiro do Tribunal de Contas do Tocantins, Severiano Costa Andrade de Aguiar, a empresa Blue Estacionamento suspendeu suas operações em Palmas. A primeira, também por determinação do TCE, aconteceu no mês de abril, mas o órgão concedeu um prazo para que a Prefeitura de Palmas e a empresa fizessem as adequações do serviço. Entre as justificativas pela suspensão, agora por tempo indeterminado, estão a não apresentação de documentos que comprovem terem sido supridas as irregularidades apontadas no processo. São elas descumprimentos de obrigações contratuais, do cronograma de execução do projeto e da cobrança realizada em áreas não permitidas. Em nota, a empresa Blue pediu desculpas aos usuários e informou que adotará as medidas judiciais cabíveis para assegurar seu direito preservado. Aumento da tarifa de ônibus previsto para este fim de semana foi transferido para o próximo dia 26. O valor da tarifa aumentará de R$ 3,00 para R$ 3,50. O adiamento da cobrança se deu, segundo a Prefeitura de Palmas, para que a configuração do sistema do transporte coletivo seja concluída. As recargas feitas antes do aumento valerão por mais 30 dias. Centenas de fiéis compareceram na celebração do Corpus Christi na noite de ontem na Catedral de Palmas. A missa, celebrada pelo arcebispo Dom Pedro Brito e por padres da capital, relembrou a importância da instituição da Eucaristia. O arcebispo de Palmas falou com a reportagem do SBT. Nós temos dois grandes momentos eucarísticos na nossa igreja. Durante o ano, todos os dias é dia eucarístico. Só existe um dia no ano que nós não celebramos a missa, na sexta-feira é santa. Porque nós temos a vigília no sábado e a missa da noite da quinta-feira. Mas na quinta-feira santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia. Quando Jesus celebra a última ceia. E durante o ano, nós celebramos a presença real de Cristo na Eucaristia. Logo depois da missa, os fiéis em procissão passaram pelos tapetes confeccionados pela manhã e não escondiam a alegria de estar em comunhão com Cristo. É um momento de fé, de muita alegria com Jesus Cristo. A celebração terminou com a bênção aos pés do cruzeiro, onde foi celebrada a primeira missa em Palmas. Música Música Música